Conta, agora eu quero só você Eu cheio de todos que eu sou de ser Fico louco com você Se abraço sim, coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento, vou rodar de qualquer Será que é sonho meu? Só tá cansado de me preocupar Quantas vezes eu cansei E tantas vezes que eu sofri querer Se chorei, chorei Agora eu quero Eu me fuma na emoção E cheio do coração Só tá com medo, mal, todo mundo ver Eu quero só você Eu quero só você Só você Quero só você Só você Se abraço sim Se abraço sim, coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu mesmo aberto voadinho contra o teu, será que é sonho meu? Agora eu quero que eu me vá na emoção, deixe teu coração Só tá comigo, eu vou conviver, eu quero só você, eu quero só você, só você Eu quero só você, só você